E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui num sítio com os amigos e queria mostrar a você aqui no meu canal uma casinha de Taipa, representação aqui dos moradores do Nordeste Brasileiro e vem comigo que eu vou apresentar a você aqui um pouco da estrutura das famosas casas de Taipa, como era conhecido. Entra aí comigo galera. Olha galera, essa é uma estrutura nesse mesmo sistema, altura só que essa aqui foi mais usada com estrutura de material mais sofisticado, entendeu? O mais elaborado que é cabo cerrado, que naturalmente não era dessa maneira, era uma madeira só reta mesmo. A ripa era a ripa feita com ripa de sisal, com aquela pendão de sisal e a madeira era fina, tá ligado? Olha as estruturas representando aqui os quadros, lamparina, querosado. Isso aqui colocava querosene, acendia aqui e ela coloca só o querosene para acender, mas funciona do mesmo jeito. Estruturazinha, quadro de Santo Antônio, né? A representação do quanto é o povo são religiosos. Olha a garruxa aqui ó, famosa espigadinha garruxa aqui ó, sovaquilha como é conhecida. Tá presa? Não, tá só... Pega aí senhor. Ó, essa aqui é uma representação, só representando, tá? Usar-se muito para caçar passarinho, tá? Aqui é uma representação aí do coisa e já assim que surgiu ó, as primeiras TVs aí, que era usada aí a bateria, que nesse tempo usava-se a bateria para usar essas coisas. Uma máquina de costura, tá ali mas elas eram usadas com frequência, a costura arroba, remendo, entendeu? E mais o famoso lampião, gente, lampião ó, como é conhecida. Colocava as querosene aqui dentro, tá ligado? Colocava aqui ó, acendia aqui por cima. Ele, ele... Pera pra mostrar. Acendia. Tem... Chega esse aqui. Galera, mais uma lamparina, que é uma versão de outro modelo. Muito usada também ó, querosene aqui. Colocava aqui ó. E... Tacava fogo aqui, ele fica. Um dia no momento ó. Ferro de engomar. Colocava brasa. Aqui, brasa aqui dentro. Botava um prego aqui. E engolava suas roupas. Cachimbinho. Espertador. Muito... Mais símbolos religiosos que o povo Nordeste tem. Muito, muita fé. Tá? Uma bonecazinha. Ainda roubei o chapéu. Essa é a cozinha. Mais uma representação perfeita, a réplica perfeita da cozinha do Nordeste. O povo colocava os mantimentos dentro dessas vasilhas. Colocava feijão, arroz, açúcar, gole pra fazer café, cuscuz, ralar o milho. Ralar o milho. Fogão. Fogão. A lenha. Colocava. Fia. Panelinha de barro. Entendeu? Pilãozinho pra... Apilar o tempero. Eu não morro não. Panelinha de barro pra colocar água ó. Caramelozinho. Tranquilo. Copinho. Tomá-lo. Que coisa linda. Aquelas velhas tranças de alho, gente. Que o povo fazia. Colocava os alhos pendurados. A peneira pra peneirar o fubá. Aqui colocava esse pano de prato. O povo colocava pano de prato. Aqui, gente, ó. Isso aqui era as conchas usadas pra tirar feijão. O furozinho daqui, ó. Era onde saia o líquido e ficava só o feijão. O caldo, né? Ainda hoje eu acho que ainda existe muita gente usando isso ainda ainda. No Nordeste. Aqui, ó. Chapeuzão do vaqueiro. Olha. A representação crítica do povo nordestino. Guerreiro. Olha. Batalhador. E aqui é um quarto, gente. Representando aqui, ó. Representado. Fielmente aí. Até eu acho que no tamanho. Tá? As portas. Bem natural. Deixando a... E ó. Vamos aqui fora. Pra você ver algumas... Pra vocês verem aqui algumas... Coisa que tem por aqui. Olha. Essa ancoreta, galera. É usado pra carregar água. No lobo dos burros. Mas aqui, nessa situação. Ela era usada pra... Colocar abelha. Abelhas. Colocar as abelhas aqui. Aí elas... Ficavam aqui dentro. Até dar o mel. Isso aqui... Era o que era usado pra... Moer milho. Fazer o fubá. É... Um moinho. Que era usado aqui. Pra... Triturar o milho seco. Isso aqui era... Mais moderno. Ele moiu o milho seco. Um... Tinha que... Molhar e... Cozinhar bastante o milho. Pra... É... Triturar. Pra ficar mais mole. Pra cozinhar. Tá? Vou procurar ele aí. Um... Uns quadros representados na madeira. Olha. Olha. Muito... Umas cópias fiel. Um espanador. Olha. Osado pra tirar a poeira, né? Galera. Esse... Isso aqui é um videozinho que a família fez aqui. Pra... Representar... Uma casa. Uma casa do povo aqui nordestino. Nada mais do que lembrar que o povo que viveu dessa maneira. Construir a sua casa com a... Com matérias... É... Que encontravam com abundância na... Na... Na sua casa. Na sua casa. Na sua casa, né? Uma terra. E outra. Isso aqui... Poucos sabem. Mas isso aqui era usado... Uma forma também de triturar o milho. Colocava-se aqui, ó. E... Pilava. Pilava o... O milho. Fazer o fubá. Pilar café. Entendeu? Isso... Foi usado desde os índios. Que o povo nordestino... Aderiu com o maior farol. E espero que você tenha gostado do que viu. Tá? De algumas explicações. Se eu falei algo que não soube. Alguém souber. Deixem comentários. É... Deixa um joinha. Para ajudar o canal. E obrigado aí, tá? Se você viu até agora. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto